Olá, meu nome é Camila e eu trouxe uma novidade para vocês. Quem fizer a inscrição na Unicesumar de patrocínio do dia 24 ao dia 30 de novembro, nós estamos com oito cursos com super desconto de 50% durante um ano. E para qualquer curso de pós-graduação, são 30% de desconto durante o curso todo. Corre lá na Unicesumar e dê uma conferida que os cursos estão muito bacanas. Temos design de moda, agronegócio, análise de desenvolvimento de sistemas, dentre outros. As inscrições realizadas nesse período. E não estamos cobrando taxa de matrícula e nem taxa de vestibular. Então, nós temos 43 cursos de graduação e 83 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Temos tecnólogos, que são de duração de dois anos a dois anos e meio, licenciaturas, bacharelados, com duração de três a quatro anos. E temos os de engenharia também de cinco anos.